Lá vem Vasco com o Filipe, triplou, passou, bateu pro gol! GOOOOOOOL! É do Vasco! Filipe! Filipe com calma, categoria e muito talento! Filipe levanta a torcida em São Januário! Filipe, lá vem Filipe, boa bola! Filipe na devolução, passou dali na bola, bateu pro gol, Moreto! Filipe queria o segundo, na tabela com a Edeluz, Filipe! Moreto atento, faz a defesa! Lá o Bernardo participando do jogo pela primeira vez, faz o cruzamento na direção do Elton! GOOOOOOOL!